Música Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Ó tio, a música aqui é a diversidade Chega agora pra vocês que são amantes da parada Então sinta, tudo aquilo que já foi dito Reflita, toda estrofe com a melodia transpira Toda malícia conforme o som Essa é a continuação pra toda renovação É as ruas, aonde você tem informação De lá, aonde vem toda inspiração Vem cá, tem tanta coisa aqui pra musicar Por que não reagir e segregar essa cultura? Riqueza explorada que anos vem sem parada Trazendo as ferramentas pra vocês, manuseá-la MP3 no ouvido, CTs dentro da bolsa O fone vira amigo do dia e amante toda Sigo no vai e vem, quem gostar segue também A palavra só fortalece quando a pureza tem Música que traz a alma e música que segue o flow Estoque de pensamentos refletindo paz e amor Notas instrumentais confondo longa-metragem Juntando os instrumentos e trazendo o som que faz pra sua mente Nesse estrada eu sinto asfalto quente O peso das mix tapes chutando a bola pra frente Fazendo uma só corrente, aquela que nunca rompe O som é um avião, me corta qualquer horizonte Quem em verdade está na imensidão no pensar O resto foi conduzido, eu coloquei-lo no ar Basta saber controlar e valorizar seu lugar Dinheiro e fama não é nada em vista dessa conquista Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Ó tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Só tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Ouviu? O som em sintonia com as batida elevada Que dá ritmo, ginga Musicalidade que transmite harmonia Pra vocês que gostam da informação musical É objetiva pra ouvir, mentalizar, evoluir Da forma que Deus mandar Com muita perseverança Quem espera sempre alcança Ouvindo as batidas batendo na caixa Sinta a energia que ouve o som Que a cultura suburbana continue incentivando todos Toda rima, tocar no rádio Que a mensagem chegue para aqueles que precisam aprender Algum sentimento bom Através da influência positiva de viver A vida com muita honestidade Agora que eu percebi o valor que tem A verdade só transparece no olhar De alguns que não leva na maldade Hoje em dia, aro escuta palavras de motivação Lembra que a conquista é o empenho da sua superação Sentiu, a batida é pesada no alto-falante Ouviu, quem gosta de chegar junto tá em casa Ó tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Sentiu, a batida é pesada no alto-falante Ouviu, quem gosta de chegar junto tá em casa Ó tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Ooooo increasing É bem versada A gente mespereide Contra beef Nossa Nossa , euges Nossa , tu girl